Fala galera aqui, quem? Fala Vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E o Grisado hoje lançou os desafios da semana 4 e dessa temporada 8. E nesse vídeo, vou dar algumas dicas que podem ajudar vocês a resolverem esses desafios. E se eu te ajudar com esse vídeo, manos, você também pode me ajudar se você quiser colocar meu nick BKS Vagabros lá na loja na opção Apoia um Criador. Eu vou ficar muito felizão com essa maior que você pode dar aqui para o conteúdo do canal, beleza? Mas apoia, claro, se você quiser. Enfim, manos, o primeiro desafio é para você pousar em Torres Tortas. Porém, esse é apenas o primeiro estágio. O segundo estágio é para você pousar no Cruzamento da Sucata. Terceiro estágio, pousar em Via do Varejo. Quarto estágio, na Aldeia Alegre. E o quinto e último estágio para você pousar no Parque Agradável. O segundo desafio é para você usar a bola de hamster em diferentes partidas. Em cinco partidas diferentes, você tem que usar o novo veículo aí do game. E para quem não sabe, a bola do hamster fica onde tem os acampamentos pirata, tá ligado? E também os postos avançados de expedição, aquelas paradinhas vermelhas do robô mira. Onde eu estou mostrando aí no mapa, né? Caso você tenha dificuldade em encontrar esse veículo. O terceiro desafio é para você eliminar oponentes com uma arma com mira e uma arma com supressor. Não precisa ser na mesma partida, tá? A arma com mira pode ser, por exemplo, aquele rifle, né? Que tem scope e com supressor pode ser a pistola ou até mesmo a SCAR com o silenciador, ok? Agora vindo aqui para os desafios exclusivos do pessoal que possui o passe de batalha pago. O primeiro desafio é para você se lançar em um canhão pirata e atravessar estruturas. 25 estruturas. Para você fazer esse desafio, eu demonstrei ali no modo parquinho, tá? Você pega o canhão, você fica dentro dele e você se lança e quebra as paredes, estruturas aí. Não precisa ser somente de inimigos, podem ser suas estruturas também. Então você pode fazer sozinho esse desafio. Outra missão é para você procurar o tesouro enterrado. Dois tesouros enterrados. Essa missão não é difícil, mas pode ser um pouco chatinha. Você tem que achar aqueles mapas do tesouro, que é o item que foi adicionado nessa temporada. E você tem que desenterrar dois tesouros. E geralmente eles ficam bem longe, então pode ser uma missão um pouco chata. Mas é bem simples. E o penúltimo desafio dessa semana é para você eliminar oponentes na Aldeia Alegre ou no Parque Agradável. Três oponentes no total você precisa eliminar nesses dois locais. E o último desafio da semana 4 possui três estágios. O estágio 1 é para você durar mais que 60 oponentes em uma única partida. Um desafio muito fácil mesmo. Mesmo que você seja novato no game, você pode ficar escondido no modo solo, por exemplo. Esperar até que 60 players morram. Bem simples. E o segundo estágio é para você durar mais que 70 oponentes em uma única partida. E o terceiro estágio durar mais que 80 oponentes em uma única partida. É basicamente a mesma coisa, só que vai ficando um pouquinho mais difícil. Porém, continua sendo um desafio bem simples. Mas então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou e eu te ajudei com esse vídeo, deixa o like porque não custa nada. E vai estar me ajudando muito. E se você quiser também me apoiar na loja colocando meu nick, eu vou ficar muito, muito grato mesmo. E mande esse vídeo para os seus amigos, para eles querem saber como resolver os desafios dessa semana 4. Assim todo mundo upa o passo de batalha o mais rápido possível. Então é isso galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui.